Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Moura Lima e nós estamos aqui para mais um vídeo de unboxing. E esse unboxing é muito importante, muito especial, porque é uma conquista do nosso programa Improváveis. Para vocês que já me assistiu aqui, sabem que nós temos um programa de TV aqui na Baixada, canal 26, TV aberta, um programa evangélico, vou deixar o link aqui nas descrições para você ir lá no canal do programa, para você dar uma olhada no nosso trabalho. Então a gente teve nesse mesmo uma conquista abençoada e nós estamos muito felizes porque chegou em 15 dias. Mas antes disso, vamos desse pacotinho da Sopi. Já está aberto. E eu já sei o que é e eu já vi também, porque eu não me aguentei, porque eu fui toda quinta-feira, hoje é quinta, eu estou gravando hoje, quinta. Tem curso das minhas filhas, então eu resolvo tudo isso na minha cidade, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E aí eu fico lá esperando elas, né? E eu não ia aguentar, né? Então são esses dois produtinhos aqui, ó, bem embalados. Quando eu comprei eu não sabia que era da Ruby Rose, gente. Válido até novembro de 2023, mas isso aqui é uma coisa que a gente usa muito. Eu gosto mais de gloss do que de batom. Olha que gracinha esses dois batons da Ruby Rose. E essa aqui são as cores 47, ó, 47. E essa aqui é a cor 54. Que vermelho é esse, Brasil? Que vermelho é esse, irmã Priscila? Pra onde que você pensa que vai com esse vermelho? Esse aqui tudo bem. Irmã Priscila, você vigia? Tá lacradinho, tá? Deixa eu abrir aqui. Vamos pegar coronavírus, né, gente? Botando aqui a boca nesse negócio. Filha, para de arrastar o pé. Para de fazer barulho aí, Clássio. Vamos abrir aqui. Mexa aí o macarrão. Abrir. Olha a embalagem. Uma gracinha a embalagem, ó. Muito bonitinha a embalagem. Vou testar aqui. Vou testar agora, entendeu? Cheiroso. Cheiroso. Esse aqui. Essa coisinha aqui. Hum, gostei. E ele custou, acho que foi 5 reais. Valeu muito a pena. Amei. Muito cheiroso. Wow Shine Lips. Da Ruby Rose. Vou ficar com esse. Não, vamos testar esse aqui também, né? Vamos testar. Vermelho. Bem carnal. Entendeu se, irmã Priscila, está demais. Não está, não. Digo nada. Olha esse vermelho. Que isso, meu irmão. Hum, deixa eu ver. Eita. Gostei. Gostei. Ó. Eita, que isso, hein? Ideal para o dia de namoragem. E aí? Vamos fazer igual a ar-blogueira, ar-blogueira, ar-blogueira. Brincando aí com vocês. Sério. Agora vamos para o próximo recebido. Eu vou deixar o link. Isso aqui foi do Shopee, tá, gente? Vou deixar o link aqui para vocês. E... Ah, gente. Eita. Eu gostei. Lindo, 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 lindo. Paixonado. Gostei. Vou usar. E eu vou comprar mais também. Quer derralzinho aí em sobrar, né? Na vida, a gente compra mais dois. Aí pega o cupom lá no Shopee, né? De frete grátis. Aí, ó. Isso aqui é a economia. E agora vamos para esse recebido aqui. Muito esperado. Nossas câmeras do programa Improváveis. Meu Deus. Quanta alegria, gente. Mais uma conquista do nosso programa. Muito grato a Deus que se o Senhor não fizer, pode ter certeza. Não. Se não vier dele, a bênção, a saúde. Primeiramente, a bênção da saúde para a gente poder trabalhar. Né? Depois, a bênção de correr atrás, de encontrar portas abertas e a gente conquistar. Não é verdade? Duas câmeras lindas. Andoé. Olha que linda. Isso aqui foi do AliExpress. Olha que gracinha. Duas câmeras. Duas câmeras. Deixa eu pegar a outra. Olha a outra. Duas câmeras 4K Andoé para gravação do programa Improváveis na TV. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui, tá bom? Deixa eu abrir uma. Gente, é um box, tá? Tô abrindo aqui junto com vocês. Tá bom? Junto com vocês. Mas eu vou mostrar superficialmente, porque eu vou gravar um vídeo mostrando tudo que ela vem direitinho. Gente, já tô amando. Tudo direitinho, ó. Tudo direitinho. Cabo tudo direitinho. Vai segurando, filha. Mais uma proteçãozinha aqui. Paninho para limpar. Eu vou mostrar tudo isso no próximo vídeo, porque eu vou mostrar com o meu esposo, né? Ele é mais... Mais desenrolando essas coisas. Ela é pequenininha assim mesmo, mas o alcance dela é maravilhoso. Isso aqui é a case dela, tá vendo? Ela vem aqui dentro dessa case. Eu vou mostrar ela só de longe, porque depois eu vou mostrar ela com todos os detalhes para você. Inclusive a qualidade de imagem. Olha isso, gente. Olha que gracinha. Ó. Agora eu vou mostrar elas assim para vocês. Só rapidamente, porque eu vou mostrar com detalhes em outro vídeo que nós vamos gravar com toda a... Nossa, muito gracinha, né? Nossa, muito linda. Vamos comprar o suporte, né? Ainda vai chegar cartão de memória, que nós compramos também no AliExpress. Ainda vai chegar bateria extra, porque realmente a gente precisa de bateria extra. Então, se você quer saber o que mais vem dentro dessa câmera, não perca o próximo vídeo, onde eu vou testar, vou mostrar com detalhes e vou testar a câmera aqui com vocês. Tá bom? Mas desde já, eu já estou muito feliz. Espera aí, deixa eu fechar aqui direitinho, porque o meu marido vai se estressar comigo agora. Então, ok. Deixa eu só abrir se a outra está direitinho também. Comece. Só para ver se essa também está direitinho, mas pelo peso, já viu que sim. Vou deixar... Tá, tudo ok. Tudo ok. Graças a Deus. Deus é bom. E compramos também microfones de lapela. Em breve nós vamos mostrar aqui. Então, essas foram as comprinhas de hoje. Conquista do programa Improváveis. Se inscreva no nosso programa. É muito edificante. E é feito com pessoas improváveis mesmo. Real, total. Real, total. E tem muita coisa para xingar. Esse canal é um canal a si mesmo. Tá? Mais vertido. Né? Porque o canal do programa Improváveis é só pro programa Improváveis. Esse canal é o nosso canal mesmo de diversão e interação com vocês. Tá bom? Beijo para vocês. E a sua amiga improvável, Priscila Moranima. E até o próximo vídeo de comprinhas.